Olá, futuros sargentos! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocinológica aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos Boma, galera. Estou hoje aí com vocês para a correção da prova da ESA do ano 2016, para a galera que vai cursar o ano 2017, tá certo? Galera, aqui também no canal tem aulas básicas de matemática e também tem aulas específicas para a ESA, tá? Então, se você precisar de uma base, pode assistir as aulas aqui que com certeza vão lhe dar uma força muito grande, tá bom? Galera, não esqueça, tem aí o link do Apoias na descrição para você que quer dar uma força aqui ao canal, tá bom? Então, eu vou botar aqui agora a galera que tem apoiado aí o Aprenda a Calcular. Por enquanto, temos poucas pessoas, mas assim, para mim isso aí já é o mundo todo, porque vem me dando um gás, vem me dando uma força. Isso aí são pessoas que acreditam, então assim, para mim, é como se fosse o mundo todo me apoiando, tá bom? Muito obrigado mesmo a vocês que apoiam o Aprenda a Calcular. Então, bora lá galera, começar a nossa aula. Curta, compartilhe, fale para o colega que tem aulas básicas aqui que está sendo disponibilizado para que vocês possam aí ter o melhor direcionamento possível para a prova de vocês. Pode ter certeza que você não vai encontrar conteúdo desse tipo em lugar nenhum, tá bom galera? Então, aqui realmente é focado para você aí ter sucesso na sua aprovação, tá bom? Então, bora lá galera, vamos lá começar a nossa correção. Primeira questão é a seguinte, ó. A equação da circunferência de centro 1, 2 e raio 3, é? Galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que ele deu, tá? Primeiro eu vou chamar de P um ponto qualquer, tá bom? Então, ó, vou botar aqui P como sendo um ponto qualquer. Então, eu vou chamar de XY. Aí ele deu o centro, que eu vou chamar de C. O centro é 1, 2 e deu o raio, que é 3, tá certo? Então, ó, raio igual a 3. Com essas informações aqui, você já acha a equação da circunferência. Você precisa lembrar da fórmula da equação da circunferência, tá certo? E qual é essa fórmula? A gente tem o seguinte, ó, a gente tem que X menos o X do centro elevado ao quadrado mais Y menos Y do centro elevado ao quadrado vai ser igual ao raio elevado ao quadrado. Então, essa é a relação que vocês precisam lembrar aí, tá certo? Essa é a relação. Agora é só substituir, ó, o X e o Y são um ponto qualquer, tá? São os pontos da circunferência, então você não substitui nada. Aí você vai pegar os valores do centro, que são quais? 1, não é? Então, você vai botar aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado. Então, você vai pegar o Y menos o Y do centro, que ele deu, que é 2, ó, e elevar isso aqui ao quadrado. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado, tá certo? Então, ó, vou botar aqui 3 ao quadrado. Agora você vai desenvolver isso aqui e tentar encontrar uma das opções. Basicamente é isso. Então, era só ter lembrado mesmo aí da relação geral da equação da circunferência, tá? Da equação da circunferência. Desenvolvendo aqui, pessoal, a gente vai ficar com o quadrado do primeiro, que é X ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E desenvolvendo o outro, vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado é quanto? É 9, tá ok? Agora eu vou desenvolver isso aqui, ó. Vai ficar X ao quadrado, mais Y ao quadrado. Depois, eu vou colocar aqui, ó, menos 2X, menos 4Y, 1 mais 4 é 5. Então, aqui vai ficar 5, que faltou Y, né? E o 9 que tá positivo vem pro outro lado, negativo, isso é igual a zero. Eu vou ficar com X ao quadrado, mais Y ao quadrado, menos 2X, menos 4Y, menos 4 igual a zero. E agora eu vou tentar achar aqui qual das opções tem esse resultado, tá certo? Então, se você observar, lá na letra B, bate exatamente a nossa equação. Veja que não tem dificuldade, tá certo? É bem tranquilo mesmo, é só lembrar da equação geral de circunferência. Feito? Muito bem, galera, bora lá pra nossa próxima questão. Duas esferas de raios 3 centímetros e raiz cúbica de 51 centímetros undem-se para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? Então, galera, olha só. O que ele tá dizendo é isso aqui, ó. Você tem aí duas esferas, tá certo? Uma, eu vou dizer que o raio é 3 centímetros, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, 3, tá certo? E a outra tem raiz cúbica de 51 centímetros como raio. Então, raiz cúbica de 51 centímetros como raio. Elas vão se fundir e vai formar essa nova esfera aqui. Aí ele tá perguntando o raio dessa nova esfera, tá bom? Então, o que eu tenho que saber aqui, galera? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é como calcular o volume de uma esfera, tá certo? Que é através desse volume que a gente vai encontrar o raio. Porque tem um raio na fórmula, tá? Então, eu tenho que pensar dessa maneira, ó. Então, eu vou pegar aqui e vou achar o volume de cada uma dessas esferas. Por exemplo, o volume da esfera 1, que eu vou chamar essa primeira esfera de esfera 1. Então, o volume da esfera 1 vai ser igual a 4 terços de pi r ao cubo, tá? Então, vai ficar 4 terços de pi. O raio é 3, ó. Então, vai ficar 3 ao cubo, tá? Tá? Então, essa é a fórmula pra calcular o volume da esfera 1. Eu vou pegar aqui, galera, e vou desenvolver pra ver quanto é que vai ficar. Vai ficar volume 1 é igual a 4 pi. Ó, aqui eu tenho 3 ao cubo dividido por 3. Eu posso fazer divisão de potência de mesma base. Onde? Eu conservo a base e subtravo os expoentes. Beleza, Sargento? Então, ó, aqui vai ficar 3 ao quadrado. Porque 3 menos 1, que tem aqui em cima, vai ficar 2, tá? E agora eu vou desenvolver aqui, ó. O volume 1 vai ficar igual a 3 ao quadrado, que é 9. 9 vezes 4 é igual a quanto? 36 pi. Então, galera, esse vai ser o volume da primeira esfera. Agora, eu vou pegar e vou calcular o volume da segunda esfera aqui, tá certo? Então, ó, volume 2 vai ser igual a 4 terços de pi vezes o raio ao cubo. E o raio, ó, galera, é quem? É raiz cúbica de 51. Vai ficar raiz cúbica de 51, mas isso aqui vai estar elevado a quanto? Vai estar elevado a 3, tá certo? Então, eu vou poder cancelar, ó, esse índice com esse expoente aqui. Eu vou ficar com o seguinte. O volume 2 vai ser igual a 4 terços de pi vezes 51, ok? Galera, eu posso pegar, ó, dividir 51 por 3. Eu vou ficar com o seguinte, ó. O volume 2 vai ser igual a... 51 por 3 dá 17. Então, fica 4 pi vezes 17. O volume 2, pessoal, vai ser igual a 4 vezes 17, que vai ser igual a 68 pi. Então, esse é o valor do volume 2. Ora, se as duas esferas, pessoal, elas vão se fundir, então eu vou pegar o volume 1 mais o volume 2 e vou juntar esses dois volumes para formar o volume 3. Então, o volume da terceira esfera aí, pessoal, vai ser igual a soma do volume 1 com o volume 2. Então, o volume da esfera 3 é igual a 36 pi mais 68 pi. O volume da esfera 3 vai ficar igual a 36 mais 68, isso aqui dá 104 pi, ok? Então, esse é o volume da esfera aqui, da terceira esfera. Agora, perceba, eu sei qual é a fórmula do volume. Então, eu posso aplicar a fórmula para daí tirar o raio, já que eu sei o volume. Então, o volume é 4 terços de pi r ao cubo, que vai ser igual a 104 pi, ok? Aí, eu já posso cancelar o pi com o pi, cancelado dos dois lados. Eu vou ficar agora, pessoal, com essa operação aqui para resolver, tá certo? Então, vai ficar aqui o seguinte, vou deixar o 4 aqui desse lado e vou passar o 3 multiplicando. Então, eu vou ficar com 4 raio ao cubo é igual a 104 vezes 3, que dá 312. O 4 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar raio ao cubo é igual a 312 dividido por 4. Fazendo essa divisão aqui, gente, quanto é que vai dar? Vou encontrar aqui o raio ao cubo igual a 78. Agora, gente, eu vou tirar a raiz cúbica de 78. Vou terminar aqui em cima, vai ficar raio igual a raiz cúbica de 78, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, a gente vê que na letra A está a resposta, tá certo? Está a resposta raiz cúbica de 78, belezinha? Muito bem, galera, bora lá para a nossa terceira questão. O grau do polinômio, 4x menos 1, vezes x² menos x menos 3, vezes x mais 1. Perceba que aí, gente, está na forma fatorada. A gente vai desenvolver para achar qual vai ser o grau desse polinômio aí, tá? Então, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o polinômio e vou operar ele, fazer as operações, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 4x menos 1, que vai multiplicar x² menos x menos 3, tá ok? E isso aqui ainda vai multiplicar o x mais 1. Eu vou começar fazendo a multiplicação desses dois termos aqui, tá? Então, vai ficar 4x vezes x², pessoal, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 4x³. 4x vezes menos x, isso aqui dá menos 4x². E 4x vezes menos 3 dá menos 12x. Perceba que eu tenho que multiplicar cada termo aqui por todos os outros termos que estão dentro do outro parêntese, tá bom? Ó, menos 1 vezes x² dá menos x². Menos 1 vezes menos x dá mais x. E menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. Perceba que eu só troquei o sinal, basicamente. Isso tudo aqui vai ficar multiplicando o x mais 1, tá bom? Então, tudo vai ficar multiplicando x mais 1. Agora, eu vou pegar e vou desenvolver o que está dentro desse parêntese aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar 4x³. Menos 4x² com menos x², eu fico com menos 5x². Menos 12x com mais x dá menos 11x mais 3. Isso tudo vai ficar multiplicado por x mais 1, tá bom? Galera, já dá pra perceber aí qual vai ser o grau desse polinômio, né? Dá pra perceber que o grau vai ser 4, mas bora lá. Vamos continuar aqui. Lembrar que o grau vai ser o expoente de maior valor dentro da expressão, tá bom? Então, ó, aqui eu vou ter o seguinte. Se eu fizer 4x³ vezes x, eu fico com 4x⁴. Vou botar aqui, ó, 4x⁴. 4x³ vezes... No caso aqui, eu vou logo multiplicar menos 5x² vezes x, que dá menos 5x³. Menos 11x vezes x dá menos 11x². E mais 3 vezes x dá mais 3x. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó, por 1, tá? Por 1 é só repetir, né, pessoal? Então, vai ficar mais 4x³ menos 5x² menos 11x mais 3, ok? Muito bem, pessoal. Agora, ó, vou pegar os termos semelhantes aqui, mas nota que já temos aqui o maior grau, ó. O maior expoente vai ser 4, não tem como mudar. Vou só ajeitar aqui. Vai ficar 4x⁴ menos 5x³ com 4x³ dá menos... 4x³. 11x² negativo com menos 5x², isso aqui dá menos 16x². E mais 3x com menos 11x, isso aqui dá menos 8x. E ainda tenho aqui um termo, né, que está sozinho, que é o 3, tá bom? Então, qual desses expoentes aqui é o maior? O maior vai ser o 4. Então, o grau do polinômio é 4º grau, resposta letra D, beleza? Bora lá para a nossa questão 4. Sabendo que x pertence ao quarto quadrante, que cosseno de x é igual a 0,8, pode-se afirmar que o valor de seno de 2x é igual a... Galera, a questão é simples, tá? Mas tem que ter cuidado, tem que dar uma lembrada lá em trigonometria. Então, qualquer coisa, pessoal, veja lá, dá uma olhadinha nas relações trigonométricas para você não errar aqui, tá certo? Para você entender direitinho a questão, tá? Então, como é que funciona aqui? Aqui a gente tem o seguinte, ó, ele está dando o cosseno de x, então, cosseno de x igual a 0,8. E ele também informa que x pertence ao quarto quadrante, tá certo? Ou seja, se a gente tiver aqui o ciclo trigonométrico, pessoal, o x vai estar nessa regiãozinha aqui, tá certo? Então, o que eu faço? O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, pessoal, e vou achar seno de 2x, que é o que ele quer, tá? Mas quem vai ser o seno de 2x, galera? O seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, essa relação eu preciso lembrar. Uma outra relação que eu preciso lembrar é que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pronto, essas são as ferramentas que a gente vai usar para estar conseguindo resolver essa questão. Essa questão aí, para mim, ela foi a mais difícil da prova, mas pelo fato de que o aluno estuda muito esse assunto. Então, ele acaba achando que isso aqui vai ser difícil. Mas é uma questão simples. Tendo as ferramentas, você faz ela fácil. Como eu tenho o valor do cosseno de x, eu vou substituir aqui nessa relação. O seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte. Deixa eu trocar aqui de cor rapidinho. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Vou botar aqui embaixo mesmo, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Ora, em vez de eu botar o cosseno, eu vou botar o quê? Eu vou botar 0,8, porque eu sei que cosseno de x é 0,8. Então, vai ficar 0,8 elevado ao quadrado, porque é o cosseno ao quadrado de x, que é igual a quanto? A 1. Com isso, eu consigo achar o valor de seno ao quadrado de x, ó. Então, fica seno ao quadrado de x é igual a 1. 0,8 ao quadrado é 0,64. Tá positivo, levo para o outro lado. Negativo. Então, vou ficar com seno ao quadrado de x igual a 0,36. Perfeito? Muito bem, galera. Então, ó, o valor do seno ao quadrado de x está aqui, ó. 0,36, ok? Agora, eu vou achar, ó, quem vai ser o valor do seno de x, porque isso aqui está ao quadrado, pode passar para o outro lado o quê? Na forma de raiz. Então, fica seno de x igual a raiz de 0,36, que é a mesma coisa que 36 sobre 100, não é verdade? Então, eu posso botar aqui, ó, que é a mesma coisa que 36 sobre 100, certo? Muito bem, pessoal. Continuando aqui em cima, ó. Seno de x vai ser igual a raiz de 36, que vale quanto? Vale 6. E a raiz de 100, que vale quanto? Vale 10. Então, esse é o valor do seno de x, 6 sobre 10, tá? Que é a mesma coisa que 0,6. Pode também dizer que é 0,6. Agora, eu vou substituir nessa outra relação, ó. Seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x mais o cosseno de x. E aí, a gente acha que a gente quer, que é o seno de 2x, tá bom? Então, é justamente o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar aqui. O seno de 2x é igual a quem, pessoal? É igual a 2 vezes o seno de x, que eu sei que é 0,6. Então, fica 2 vezes 0,6, vezes o cosseno de x, que eu sei que é 0,8. Pronto. Resolvendo essa expressão, eu acho o seno de 2x. Fica 2 vezes 0,6, que é 1,2. 1,2 vezes 0,8 é igual a 0,96. Beleza? Bora lá para a nossa quinta questão. Sendo n um número natural, n fatorial equivale a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até 2 vezes 1. E ainda, 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. Então, identifique a afirmativa verdadeira. Galera, bem tranquilo aí. Ele definiu tudo para vocês, tá certo? Ele deu todas as informações de como operar com o fatorial e pediu para que você indique qual é a afirmativa verdadeira. E é justamente a letra A. Olha só. Sabendo que fatorial vai ser o quê, pessoal? Vai ser o desenvolvimento de uma multiplicação a partir do termo que ele dá pelos seus termos antecessores, tá? Então, aqui a gente consegue determinar quem vai ser o fatorial. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se eu perguntasse quem é 3 fatorial, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. E o que é 3 vezes 2 vezes 1? É 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Tá bom? Então, isso aqui vai ser 3 fatorial, que dá quanto? Que dá 6. Aí, eu vou ter que ver qual é a verdadeira aqui. Logo na letra A, a gente tem 5 fatorial. Pessoal, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, tá aqui, certo? 5 fatorial é igual a 120. Resposta correta. Letra A. Bem tranquila essa questão. Bora lá para a questão 6. Funções bijetoras possuem função inversa porque elas são invertíveis. Mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que apresenta a função inversa de f de x igual a x mais 3. Uma questão bem tranquila também, galera. Olha só. f de x, ele está informando que é igual a x mais 3. Ele quer a inversa. O que você vai fazer quando você quiser a inversa? Você vai substituir o x pelo y. Aí, você pergunta, onde está o y? Galera, não esqueça que f de x é a mesma coisa que y. Então, no lugar do f de x, você vai colocar o que? Você vai colocar y, tá? Então, como é que vai ficar? Fica assim, ó. y é igual a x mais 3. Aí, para achar a inversa, você vai só trocar de lugar. Onde tem y, bota x. Onde tem x, bota y. Aí, vai ficar assim, ó. Vai ficar x é igual a y mais 3. Depois, através dos processos algébricos normais, você bota o y no lugar dele, ó. Então, esse y está positivo. Vai passar para o outro lado negativo. E o x está positivo. Passa para o outro lado negativo, tá? Multiplicando por menos 1, para deixar tudo positivo aqui. Deixar o y positivo. Eu fico com y igual a x menos 3. Pronto. Já está invertido aí. Você tem que a função é x menos 3, tá? A resposta correta vai ser a letra A. Tranquilo? Lembrar que esse y aqui é a inversa, tá bom? Então, se é a inversa, ó. A gente bota aqui o f de x e o menos 1zinho em cima. x menos 3. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa correção parte 1. Espero que vocês estejam gostando aí, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que está curtindo, colaborando aí com a pós. Compartilhando o vídeo. Eu agradeço demais a todos vocês aí que se inscrevem no canal. Tá certo? E tem dado uma força aí pra gente. Eu só tenho a agradecer aí a toda a força que vocês têm dado, tá bom? Já já aparece aí a segunda parte. Espero que vocês possam tirar proveito aí da segunda parte da correção. Um abração. Até já. E aí 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 Obrigado.